O Colégio Tiradentes CTPM 8 é a primeira escola militar do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. A criação do Colégio Militar é um pedido da população e que foi implantado no bairro Cidade Alta e que veio ao encontro com a necessidade do bairro em razão de sua localização estratégica. Haja vista que o bairro compreende um número expressivo em habitantes. O Colégio Tiradentes, dada sua característica militar, promete a realização de melhorias para que funcione de forma a contemplar os anseios da sociedade no qual está inserido. A escola passa por reformas estruturais básicas, como reparos, pinturas nas salas de aulas e nos demais pavilhões. O Colégio recebeu há poucos dias o apoio de militares da reserva remunerada, bem como de militares da ativa, para o seu funcionamento efetivo. Os policiais estão atuando neste momento em que ainda não há aulas presenciais na busca ativa de alunos que, por algum motivo, estão em débito com as atividades escolares, contribuindo, assim como a orientação da escola e demais professores que precisam desse conjunto de ações para a realização do seu trabalho. Nós assumimos a direção da escola, estamos preparando o ambiente escolar para o retorno das aulas presenciais. Simultaneamente, estamos recebendo da Secretaria de Educação diversos equipamentos. Neste dia, nós estamos recebendo o ônibus, mas nós já recebemos aqui um laboratório de informática, já recebemos um laboratório didático móvel, áreas condicionadas para todas as salas de aula. Então, assim, nós estamos muito felizes com a administração atual. Estamos buscando melhorar essa escola, tudo isso buscando a melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos. Então, assim, nós estamos recebendo o ensino e aprendizagem dos alunos. Então, assim, nósσαis 오케이. Então, aqui nós vamosymphar o ensino e aprendizagem dos alunos.